salve galera antes de começar o vídeo eu quero que vocês se inscrevam no canal do remix ff youtube passa lá se inscreve deixa o like compartilha vamos ajudar ele a bater mais inscritos os vídeos dele é muito top é bug e um pro tudo e ele é um jogador e não é reconhecido que alguém reconhece ele que o cara é humilde joga muito tamo junto bora para o vídeo salve galera do canal hoje eu vou mostrar para vocês como aumentar sua dpi para ficar mais sensível sobre fire seu clash para você movimentar seus dedos e aqui ficar uma tela bem mais sensível para vocês você sempre pergunta minha dpi eu não sabia o que era dpi então eu nunca respondi não é que eu sou ingrato de manhã não sabia eu perguntava uma família falar João para vai e ninguém nunca me falou aí até que um dia eu vi no youtube e aqui galera esse celular meu é um a10 eu vou te ensinar como é que coloca dpi no a10 para ficar mais sensível subir para clicar para tudo ficar melhor para você eu vou estar mostrando aqui ó você vem configurações ou sobre o telefone aí depois e você vai vir informação do software aí aqui ó e você vai vindo o número de configuração você vai ficar clicando aqui ó não é necessário modo do desenvolvedor já foi ativado ele já foi ativado você vai voltar aqui ó e você vai voltar e vai ter que ó opções do desenvolvedor aqui embaixo você vai clicar aqui ó e você vai indo para baixo e até você ver ó ó o nome é menor e o mínimo e você tem que com calma assim galera porque você tem que ter a certeza do que você vai estar procurando a largura mínima ó aí você vai estar colocando sua dpi galera é uma o mínimo dela é 420 você vai estar colocando aí 523 e 540 se eu sei que deixou bem sensível não coloca 700 coloca 700 é se você não costumasse coloca 600 você vai indo galera mas não coloca 400 acima de 450 não põe porque o celular já tem 420 que é o mínimo dele então você vai por aí mais ou menos 50 vai ficar melhor você vai colocar ok você vai ficar mais pequeno aqui e vai ficar um tamanho melhor aqui ó opa as horas tem vez que dá um bug maior galera olha o jeito que ficou galera isso é dpi vai ficar mais sensível tá até bugando aqui porque tá tão sensível mas fica sensível galera se você gostou já deixa o like e ver escreve nos comentários o que que deu no seu se deu certo e fala pra mim se você tá subindo mais capa tá subindo mais capa tá nível hard também tamo junto não se inscreve no canal compartilha deixa o like eu queria não eu não sei mil inscritos então deixa lá que se inscreve tamo junto a nós fui